A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Senhor nos guarde, nos abençoe, louvado seja o nosso Jesus Cristo e que possamos aproveitar o tempo para ser a nossa ferramenta de crescimento espiritual e conquista da verdadeira felicidade. Hoje, temos aqui para o estudo das perguntas 951 e 952, Guilhermina. Que o nosso Mércio continue nos acompanhando sempre. E Angélica, a dos olhos de Safira. Um prazer enorme estar aqui estudando o nosso Livro dos Espíritos e que o estudo seja a nossa ferramenta de progresso. Então, formulando a primeira pergunta para a nossa Angélica, a 951, não é algumas vezes meritório o sacrifício da vida quando tem por objetivo salvar a vida de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Bom, os Espíritos nos dizem o seguinte, isso é sublime, conforme a intenção. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer, se estiver manchado de pelo orgulho. O sacrifício só é meritório quando feito com desinteresse. Algumas vezes, no entanto, aquele que o pratica é movido por segundas intenções, o que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Kardec complementa. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior apreço, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes não comete nenhum atentado, apenas cumpre um sacrifício. Mas, antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não será mais útil do que sua morte. Ok. É uma questão extremamente complicada de se ver. E eu acho que a gente precisa da ajuda dos universitários para tal resposta, né gente? Porque a gente sabe muito bem que se você vive na fé, na certeza do crescimento espiritual, aí você se impõe, se coloca a sua vida à disposição, realmente é bem complicado. Vai depender muito, realmente, da sua atenção, da sua intenção no caso, né? Não a atenção. Mas, o que você acha? Não, eu acho que isso durante a história acontecia. Em períodos anteriores, em que você tinha grandes conflitos, você tinha conflitos interterras e tal. Havia lideranças que se ofereciam em holocausto em função do salvamento daqueles a quem ele liderava. Isso aconteceu muitas vezes durante a história. Ele oferecer a própria vida enquanto liderança para que salvasse aqueles que o acompanhavam. Isso aconteceu algumas vezes na história. Algumas? É, muitas vezes na história isso aconteceu e era uma opção do líder de se oferecer enquanto em holocausto para que aqueles a quem ele liderava pudessem ser salvos. E isso aconteceu muitas vezes. Atualmente, se você parar para analisar em termos concretos, você pode encontrar, por exemplo, lideranças religiosas que se expõem, que dedicam a vida, uma vida de miséria, junto àqueles a quem ele não lidera, mas a quem ele ajuda, aquela liderança religiosa que eventualmente sai da sua zona de conforto e vai até a área aonde ajuda, aonde oferece comida, aonde oferece auxílio material para a saúde, etc., etc., se expondo, expondo a própria saúde nesse sentido. Isso ainda existe no mundo. Então, ele não estaria voluntariamente oferecendo sem sacrifício, mas ele se expõe. Ele está se expondo, tendo consciência disso. E é o que eu acho que acontece aqui. Mas, antes de se oferecer, ele deve refletir se ele é mais útil vivo do que morto. Então, é a questão da sutileza do detalhe. Ele se expõe aos riscos para ajudar e salvar, muitas aspas, aquele grupo a quem ele se propõe ajudar, sabendo que está pondo a própria vida em risco, por vários motivos. Agora, ele teria que refletir se ele não é mais útil vivo, mantendo o trabalho, do que morto por qualquer outro motivo. É uma coisa muito sutil, mas eu acho que em termos de hoje, rola mais ou menos por ali. Pelo menos é o que eu consigo pensar. Pode falar. Eu estava pensando aqui em uma coisa. Nós vivemos, pelo menos eu e Guilhermina, duas pandemias. Eu ia falar. A primeira, a do HIV, que foi lenta, mas tomou todo o mundo e até hoje está aí. E a outra, a pandemia do coronavírus. E convivendo com essas realidades, nós vimos o sacrifício de muitas pessoas que não queriam desencarnar. Não era o objetivo. Não era o objetivo, mas a tarefa deles os obrigou a se expor. Enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, até gente da limpeza do hospital. Sim, sim. Que não é considerada e é mantida até em invisibilidade. E aí, nós temos que considerar que todas essas pessoas foram extremamente importantes no salvar vidas. Eu me lembro de uma técnica de enfermagem de 32 anos. Uma moça linda. E ela foi uma manifestação, uma manifestação muito benéfica, digamos assim, de festejar a vida no meio da pandemia. E, digamos assim, eram quatro pessoas, cada uma levando um cartaz com alguns desejos, dizendo uma frase a respeito da luta contra a pandemia da Covid-19. E muito interessante foi perceber que ela era um dos elementos que estava lá, devidamente paramentada, protegida, com capote, luva, gorro, máscara, festivo, e tudo aquilo que é a proteção, equipamento de proteção individual. E no entanto, uma semana depois, ela sucumbiu exatamente a doença que ela estava ajudando a combater. Isso não é suicídio. Isso é doação. Porque ela só estava ali, junto com outras pessoas, fazendo uma manifestação que não era de protesto, era uma manifestação de apoio à vida. Aonde é que estava a revolta dela? Nenhuma. Até a foto dela, depois da manifestação, quando ela foi fotografada junto com o grupo, via-se que era a única pessoa que estava sorrindo. Então, me perguntaram por que ela estava sorrindo. Não, estava fazendo aquilo que eu gosto. E quanta gente não se expôs exatamente porque gosta daquilo que faz? Então, a gente para e observa isso, e é bem diferente do indivíduo que nem se expõe, mas sai dizendo para todo mundo que ele está fazendo aquela luta, está fazendo, está acontecendo, papapá, papapá, papapá. Mas, na verdade, ele está apenas se apresentando como alguém com virtudes que, na verdade, não tem. É. A primeira frase dos Espíritos nessa pergunta, rapidinho. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Eu acho que se aplica aí. É. É o comentário de Kardec. Exatamente. Se aplica ao comentário de Kardec, que é bem objetivo. Exatamente. Então, indo adiante, a pergunta 952, Kardec pergunta aos Espíritos, comete suicídio o homem que perece, vítima do abuso de paixões, que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito se transformou em verdadeiras necessidades físicas. Você está ouvindo, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. É. Se comete suicídio um homem que perece vítima do abuso de paixões, que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. E a 952 complementa. Será mais ou menos culpado do que aquele que é vítima do próprio desespero. Essa pergunta diz muito claro o seguinte, me remete basicamente aos grandes vícios físicos. Vícios físicos de qualquer natureza. você sabe que te faz mal, você sabe que não deve, você sabe, quando eu digo vícios em todas, não só o vício clássico do uso de substâncias que fazem mal à saúde, aí vai, desde o cigarro até as drogas não aceitas, não lícitas, a palavra aceita, as drogas não lícitas, como também e principalmente hábitos, que habitualmente muitas aspas são aceitos pela sociedade e que no entanto acabam levando, aqui ó, o hábito vai transformar em necessidade física. Então a pessoa deixa de fazer várias ações próprias de uma vida saudável, mas ele se limita àquilo, ele não consegue mais viver sem. Então isso, de acordo com uma série de fatores, inclusive da própria saúde, da saúde física, da saúde mental, da saúde alimentar, isso pode realmente levar ao hábito. E ele sabe disso. E aí não consegue, não foi possível resistir, porque o hábito transformou. E aí os espíritos são muito objetivos, é um suicídio moral. Não compreenderes que nesse caso o homem é duplamente culpado, culpado, há nele falta de coragem, bestialidade, além disso esquecimento de Deus. Se você tem a consciência que você tem hábitos que lhe são nocivos, sejam hábitos de atitude normal, sejam hábitos alimentares, sejam hábitos mentais, sejam hábitos de qualquer, qualquer coisa, que você tem consciência, e nós temos consciência daquilo, é aquilo, tudo me é válido, mas nem tudo me convém? Tudo é possível, mas nem tudo me convém. E eu tenho que ter a consciência, e quanto mais, o mais doloroso da coisa, é que quanto mais consciente da realidade você é, mais responsável você é pelos seus atos. Ponto. E aí é como ele disse, a gente tem que saber e ter a humildade de chegar e pedir socorro antes que o malefício seja o suficientemente grave para que você não consiga sair desse. E aí a 952A diz, será mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? O anterior é mais culpado sim, porque tem tempo para refletir. Aquele que se vê, como na pergunta anterior, envolvido pelos seus hábitos, que ele sabe que lhe causam malefícios graves e que o acúmulo dos malefícios graves sejam físicos, sejam comportamentais ou mentais mesmo, ele sabe, ele tem tempo para refletir, ele tem tempo para baixar a bola e dizer, senhor, me ajuda. Senhor, me socorre, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo sozinho. Naquele que o faz instantaneamente, aquele que se suicida instantaneamente por desespero, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa de loucura. Aquele que no momento de supremo desespero, que não tem nada a ver com hábitos anteriores, etc., ele, no momento de desespero, ele comete. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência de que se tem as faltas cometidas. Ora, se você sabe que aquilo te faz mal, se você sabe que aquilo não tem a ver, se você sabe que aquilo, a sequência do hábito, qualquer que seja o hábito, quando a gente fala hábito, é qualquer que seja o hábito, e geralmente são os hábitos que são válidos, são os não criminalizados. Você sabe que aquilo não te faz bem, mas você faz. E aí, você tem tempo para isso. Você tem tempo para baixar a bola e para dizer, senhor, me ajuda. Me ajuda antes que eu cometa alguma bobagem. Senhor, me ajuda antes que eu me consuma. Mas, você prefere não continuar. É, e aqui tem uma responsabilidade também com relação a esses atos contínuos, que a gente leva até outras pessoas para uma descida de ladeira, da qual nós somos responsáveis. Você contamina, exatamente. Você contamina. E assumimos responsabilidades. Exatamente. Quanto mais, inclusive, se você tiver alguma projeção, de qualquer forma, financeira, social, você pode levar a outras pessoas a cometerem os atos reprováveis que você já faz, as ao seu, agora você pode contaminar alguém para estar. Isso é muito mais grave. Essa questão dos relacionamentos também, por exemplo, pessoas que se iludem com relacionamentos afetivos entram em relacionamentos unilaterais, ou seja, onde só um ama e o outro só tem a curtição, o aproveitamento. Quando chega ao fim, ou seja, quando o outro desiste, ah, não quero mais essa brincadeira, não, a pessoa que se dedicou, ou que amou, ela pode se desequilibrar e cometer o suicídio. Ela vai estar comprometida, mas aquele que a levou a esse tipo de comportamento também terá um comprometimento muito grave. Ele será um homicida. E às vezes ele nem sabe. Então, às vezes, a gente está sofrendo situações, por isso que os espíritos são categóricos, né, ao dizer, pare, pense, reflita e siga em frente. Busque ajuda. Porque nada acontece aleatoriamente na nossa vida. Tudo tem uma causa e a causa somos nós mesmos. A origem somos nós mesmos. Então, na questão de essa dos destemperos, né, os vícios alimentares, tem muitas pessoas que se desequilibram na alimentação e venham a sucumbir, né, a perder a vida pelos excessos, né. Desculpe o comentário. Sempre acaba no gordo. É, com certeza. A coisa sempre acaba no pobre do gordo. Esse povo não tem jeito. Não é só gordo, não. O senhor sabe que tem... Mas eu sou gordo. A vícios bem piores. Tem uma brincadeira, vamos dizer assim, uma competição no Japão, se eu não me engano, e também nos Estados Unidos também tem. Brincadeira. Onde faz uma competição de quem bebe mais água em menos tempo. Teve uma atleta, atleta, perfeita, corpo perfeito, não era gordo, tá, não era gorda. E ela venceu. a prova, ela tomou não sei quantos, 100 litros de água, sei lá, alguma coisa assim. Pobre rindo. Em poucas horas, né. Em poucas horas não, em poucos minutos. Não chegou a meia hora e tal. E sabe o que aconteceu com ela? Imediatamente. Ela morreu afogada. Porque o organismo não acomodou a quantidade de água. Então começou a vazar água entre as células, chegou no pulmão e ela faleceu. ou seja, isso aí é o que? É acidente de percurso? Não, isso é suicídio, gente. Porque havia probabilidade disso acontecer. E qual o objetivo? Qual o sentido de participar desse tipo de brincadeira? O outro caso foi nos Estados Unidos, competição de quem come mais cachorro-quente. Gente, acabou em morte também. Esse era gordinho, sabe? É o que eu digo. Esse era gordinho. Acaba sempre no pobre do gordo. Mas ele tinha um distúrbio mental, gente. Ele comia porque ele era desequilibrado. Eu também sei que isso é gordinho, Angélica. Não, existem vícios um pouco maiores e mais curais, que é aquele vício que faz com que o outro faça a competição. Isso, é. E as redes sociais hoje são uma ferramenta perigosíssima. Exatamente. Porque você que tem um certo poder de persuasão, você faz com que o outro faça. É, o poder da influência. Exatamente. E a responsabilidade. Exatamente. E aí ele está assumindo o homicídio. Exatamente. existe uma questão fundamental para a gente poder refletir. Nunca abdicar do próprio livre arbítrio. Sim. Claro. Nós temos livre arbítrio, não é à toa. O negócio é esse. Não existe milagre à nossa volta a não ser o respeito que Deus tem para a nossa capacidade de mudar. E aí eu me lembro dos dois aforismos do Alcoólicos Anônimos. primeiro, se você quer beber, o problema é seu. Se você quer deixar de beber, o problema é nosso. Ele diz sempre, é só por hoje. Se a gente se conscientizar de que a mudança não se faz aos saltos, mas aos pequenos passos, se a gente depois da nossa prece matinal, se a gente botar na cabeça assim, é só por hoje eu vou disciplinar minha mente, eu vou disciplinar o meu coração, eu vou disciplinar as minhas posturas, eu vou tentar com o auxílio de Deus vencer a mim mesmo. Se você faz isso todos os dias, é só por hoje. É exatamente este ponto que se espera de nós, é o carpe diem, que nós vivamos a cada dia, de cada vez, conquistando algum determinado resultado. E com certeza, nós conseguiremos vencer este homem velho que existe dentro de nós e construir o homem novo que se identifique com Deus, porque este homem novo já está dentro de nós. é uma questão apenas de fazê-lo eclodir, lentamente com o aprendizado diário, que com certeza nós iremos consegui-lo. Gente, é interessante a gente ver que existem verdades muito mais além do espiritismo, porque os espíritos superiores nos dão recursos e ferramentas para mudar em vários níveis. Não é à toa que o evangelho nos diz, não é fora do espiritismo que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Reflitamos a respeito, a paz que nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos, sempre e que possamos fazer do tempo, com o auxílio de Jesus, nosso Senhor, aquele recurso a mais para a nossa caminhada. Só por hoje, vamos alugar um pouco mais com ele e deixá-lo penetrar dentro de nós. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pada Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 24, Não Ponhais a Candeia debaixo do Alqueire. Então, vamos terminá-lo com esses últimos itens e hoje, especificamente, estudaremos a coragem da fé com nossa querida irmã Marta Batista. Na técnica, vai nos auxiliar o Isaac. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Antônio. Vamos, então, a esse estudo porque é um estudo importantíssimo e muitos podem já começar a estranhar porque ele fala de coragem da fé no capítulo que trata de não colocar a candeia debaixo do Alqueire. Mas falou também que em momentos a luz deve ser graduada. Nós vimos nos estudos anteriores que essa luz graduada é por conta é atitude de Jesus e dos espíritos superiores. A nós cabe a tudo que foi apresentado na doutrina, nos fundamentos básicos da doutrina, cabe a nós expor e divulgar com clareza e didatismo. Muito bem, então, o que seria essa coragem da fé? Ter coragem de ter fé e apresentar essa fé como ela deve ser a todos os que convivem conosco, aqueles que passam pelo nosso caminho. Então, coragem da fé é justamente a hora do testemunho. Você vai ter muitos momentos de testemunho ao longo de cada existência e nessas horas que você é chamado ao testemunho, você vai ter que ter a coragem da fé em detrimento de deixar de lado interesses que possam pesar e fazer com que você tenha escolhas materiais na perspectiva material. Então, você tem que deixar de lado os interesses de estar bem com determinadas pessoas, de estar bem em determinados ambientes, para que você não tenha que dizer certas coisas, não dar o testemunho para que aquela comodidade não desapareça. Essa é uma atitude totalmente equivocada e que, com certeza, se você não for chamado ao testemunho, você vai poder até continuar seguindo sem ser cobrado pela espiritualidade. Mas, se você for chamado ao testemunho, você vai ter que dar o retorno. então, é preciso que a gente esteja muito atento, que a gente vá ampliando, robustecendo a nossa fé cada vez mais, porque é o robustecimento da fé, essa certeza, essa fé ampla, robusta, é que vai fazer com que nós tenhamos coragem de dar o testemunho nos momentos que formos chamados. Então, vamos ver o que Kardec nos apresenta, ele inicia com duas citações bíblicas, uma de Mateus e a outra de Lucas, e vamos ver, então, que Jesus nos fala sobre isso. Tudo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E tudo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória a de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então, aqui, a gente tem, tanto em Mateus quanto em Lucas, dois destaques de Jesus, segundo Mateus e Lucas, nos chamando a atenção da importância de nós confessarmos a nossa fé. E para isso, nós já vimos que precisamos de coragem. E para ter coragem da fé, é preciso que essa fé seja robusta. Então, vamos tentar encadear tudo para que a gente chegue ao final do tema com subsídios importantes para que, se caso a gente for chamado ao testemunho, a gente consiga ser digno o suficiente e para ter a coragem da fé. Então, em Mateus, ele nos diz que aquele que confessar a Jesus e o reconhecer diante dos homens, ele também o reconhecerá e o confessará diante de Deus. Quer dizer, querendo dizer que é aquilo, você só vai receber aquilo que você tentou. Então, se você ainda não tem a fé em Deus, em Jesus, nos seus ensinamentos, edificada de forma intensa, com certeza você ainda não pode receber o retorno de Deus, de Jesus, nesse mesmo patamar. Já Lucas diz o seguinte, que se alguém se envergonhar de Jesus das suas palavras, o filho do homem, ou seja, Jesus, também se envergonhará dele. Ou seja, olha, você não está me reconhecendo como o seu orientador, como o seu governador, como o seu modelo. Então, eu também não posso ainda te colocar do meu lado, né, para que você, dizendo que você é um discípulo que nos pega, porque você ainda não consegue fazer isso. Então, vamos ver o que Kardec nos fala. Kardec inicia, a coragem de dar opinião sempre foi apreciada pelos homens, porque existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições, e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não tem medo de revelar alta voz ideias que não são as de todas as pessoas. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Sempre há fraqueza quando se recua diante das consequências da opinião emitida ou em renegá-la. Mas há casos em que isso é uma covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. olha que coisa interessante. Quando ele começa a falar dessa importância da coragem, da fé, o que a gente fala, o mérito de enfrentar os perigos, a gente se remete logo aos homens do passado que guerreavam, que iam para as batalhas e aqueles que eram que eles chamavam de honrados eram aqueles que iam até o fim para defender o rei, para defender o rei e todas as suas ideias. Então, é preciso que a gente lembre disso e tenha sempre em mente que é necessário você ter a coragem de emitir a tua opinião, claro, a tua opinião baseada em os postulados os quais você acredita, os quais você confia, segue e usa como base da tua vida. Então, é necessário enfrentar perigos, ele nos diz aqui. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, você realmente vai ter que ter coragem. Então, se você, vamos trazer os exemplos para a realidade em movimento espírita, se você precisa falar, seja numa palestra, num seminário, num curso que você vá ministrar, que você foi convidado a ministrar, se você tiver que falar algum postulado bastante discutido no movimento espírita e que traz ali várias conotações difíceis de serem desenvolvidas, difíceis no sentido de que ele aborda questões nevrálgicas que incomoda muito se querem mais preocupados com os cargos do que propriamente com o que o postulado doutrinário nos informa, essa pessoa vai ter que meditar ou ela recusou o convite, vou recusar, esse tema aqui vai me demandar uma fidelidade doutrinária 100% para que eu realmente confesse a minha fé da forma digna e eu então vou recusar porque eu acho que eu não vou dar conta disso, senão eu vou perder o pecado, vou perder as legalias que eu tenho, a autoridade, o poder, enfim, o comando, então tudo bem, você recusa o testemunho, é claro que isso vai ter um ônus, não resta dúvida, mas é uma opção, né, preferível recusar o convite do que você aceitar o convite e não confessar a sua fé e aí confessar a fé significa o que? Sibilidade doutrinária e aí Kardec sempre diz aqui, segue dizendo, sempre há fraqueza quando se recua diante das consequências da opinião emitida, quer dizer, é, não é digno quando você recua, você não é digno, é o mesmo que fugir no momento do combate. Agora, o que que é pior? É você chegar, né, para falar para uma palestra, um seminário, um curso, enfim, um congresso, num congresso, e você recusar, você sabe que vai ter temas nevrálgicos que vão demandar 100% de fidelidade, o que é pior? é como ele diz aqui, recuar diante do combate é uma covardia. Agora, pior ainda é você falar contradizendo, sendo infiel para ficar, como a gente diz em popular, bem na cita. Aí é muito pior, porque aí você tem dois, duas graves atitudes, a da infidelidade doutrinária e é o do recuo, né, porque de qualquer maneira, é uma forma de você recuar também. E além disso, você está passando a informação incorreta, então isso é gravíssimo. Ele segue dizendo, Jesus reprova nessa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante do seu pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Não é verdade? Isso é algo justo, algo racional. Se você tem uma verdade para ser apresentada e defendida, você se nega a apresentar a verdade. E ainda por cima, apresenta uma inverdade, você não pode ser digno do reino da verdade. Então, algo óbvio, é algo racional, lógico. Então, vocês vão vendo de forma gradativa, que Kardec vem apresentando aqui com seus argumentos, a gravidade da questão. E ele segue dizendo, eles perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, porque muitos vão dizer assim, nossa, mas eu dediquei a minha vida à doutrina espírita, eu ia ao centro de segunda a segunda, eu dava palestra, eu trabalhava na distribuição de cestas, eu trabalhava com o trabalho, eu fazia trabalho mediúnico, eu trabalhava com a educação no espírito, a evangelização, e aí começam a numerar tudo por favor. Mas isso não é a coragem do Senhor, isso não é uma fé robusta, é como ele diz aqui, é uma fé egoísta, que guarda para si mesmo, que esconde as verdades com medo daquilo que ela possa lhes trazer de prejuízo neste mundo. Enquanto que aqueles que pondam a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente trabalhando ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo dos outros. Então, o que a gente observa? É grave. Não, mas olha, o que eu fiz? Não, eu, sabe, tentei modular a verdade, porque eu acho que ela ia ser muito intensa e aquele público alvo ali não ia entender. Bom, nós entendemos que lá no início do capítulo que graduar a luz da verdade cabe apenas a Jesus e aos Espíritos superiores. Então, a nós, tudo que recebemos dos fundamentos da doutrina através das suas vinte e poucas obras, cabe a nós apresentar, divulgar, desenvolver, aprofundar os estudos para que a gente apresente de forma cada vez mais correta para que ela tenha aquela verdade, possa emergir dos postulados doutrinários e nós, cada um de nós, o que fala, o que ouve, todos nós, como aprendizes, vamos, então, começar a remexer o fundo do nosso poço evolutivo para colocar as verdades preenchendo as lacunas que até hoje nós construímos. Porque as lacunas foram construídas por nós, justamente por atitudes como essas e outras, evidentemente. Mas, agora, com o advento do Consolador Prometido, da doutrina espírita, que veio retirar o véu e mostrar a verdade aos justos, cabe a nós divulgarmos da forma mais séria, mais correta, com a fé, robusta, não tendo medo de apresentar a verdade. E Kardec finaliza dizendo, assim será os adeptos do Espiritismo, visto que a sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. é a ele também que se dirigem as palavras do Cristo. Ele semeia na terra o colherão na vida espiritual. Lá terão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E aí, eu vou convidar a todos a ler, a estudar o livro Céu e o Inferno quando nos capítulos iniciais, quando ele trata do Purgatório, do Inferno, ele fala, Kardec fala, apresenta e descreve, descreve os Espíritos que foram, como nós vivemos aqui no popular, nos tempos atuais, criticamente corretos. Aqueles falaram aquilo que eles achavam que não ia incomodar, que não ia tirar deles o poder, não ia tirar deles o comando, que não ia tirar os interesses, mas não ia prejudicar os interesses materiais. Então, Kardec descreve, eu convivo a todos estudarem o livro todo, mas, sobretudo, como nós estamos falando desse capítulo, dessa questão específica, convido vocês a olharem, estudarem e lerem os capítulos que tratam do inferno e, sobretudo, daqueles que tratam do intermediário. Então, vocês vão ver que os Espíritos ali padecem situações dificílimas e nós, logicamente, vamos perceber como é grave, né, porque muitos pensam que não, mas eu não estou fazendo nada de grave, nada de mal. Olha, às vezes, aquilo ali é muito mais grave do que matar. Segundo Kardec, não segundo a marca, segundo Kardec. O que levou Pedro, que era o grande amigo de Jesus, ao fracasso de não testemunhar com coragem Jesus como sendo o seu mestre, né? Quem fala sobre isso também é Emmanuel em Caminho Verdade e Vida. E temos um exemplo melhor ainda de testemunho da fé em a obra de Herculano Pires e Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. A obra chamada Na Hora do Testemunho. Olha, companheiros, essa obra foi criada e escrita por Herculano e Chico Xavier para fazer um esquema de edição adulterada por um determinado órgão da imprensa, da imprensa logicamente que denominou um plano de completa e total revelação da codificação doutrinária de Kardec como se atualidade, se há alguma atualidade, algum ser humano capaz de revisar obras básicas. Ou seja, claro que não. Entendeu? e essa obra do que fizeram com o Chico Xavier acusando o Chico de ter feito adulterações que, lógico, ele não fez, que fizeram por ele. E aí, Herculano veio em defesa dele com essa obra na Hora do Testemunho. Então, companheiros, que meditemos sobre isso, mergulhemos na obra do Céu Externo e nessa obra na Hora do Testemunho, além do fracasso de Pedro em caminho verdade e vida. E meditemos sobre a importância da coragem da fé. Não é mesmo, Tônio? Sim, Marta. Eu gostaria só de lembrar aqui os nossos amigos ouvintes que todas as vezes que Jesus refere-se a si mesmo, como diz assim, que amam a mim, refere-se ao filho do homem e a ter coragem de confessá-lo, confessar a ele próprio, ele não está se refeindo a ele fisicamente, nem a ele espiritualmente, nem a ele, pode dizer alguma, como um indivíduo. Ele está se referindo à doutrina que ele trouxe. Quando ele se refere ao filho do homem, quando ele se refere a essa confissão, é a doutrina, são os postulados que ele trouxe e que devem ser seguidos. Quando ele fala seguir a mim, aquele que seguir a mim, eu sou o caminho, está dizendo que o que ele trouxe para nós, estas verdades, são o caminho, não é ele pessoalmente. Compreendo? Agora, naquela época, era normal que ele falasse assim, mas nós temos que ter um entendimento de que não é uma coisa personalística. Jesus não era personalista, ele era o representante da doutrina de Deus na Terra. Então, quando ele faz essa referência, não é a si próprio. Todas as vezes, não é só nesse caso aqui, todas as vezes que ele faz referência a si, está se referindo ao que ele trouxe do Pai. Só queria lembrar isso para que a gente tenha facilidade de entender essas coisas trazidas por Jesus e não nos apeguemos a coisas pessoais, ou seja, usar uma camiseta com o nome de Jesus, dizer que ama Jesus, sair toda hora falando amém, e Jesus isso, e o Cristo aquilo. se não é confessar diante dos outros. Confessar é honrar a doutrina que ele trouxe, cumprir exatamente o que ele trouxe. Essa é a confissão que ele espera de nós. Mas o nosso tempo já está encerrado, nós vamos ficando por aqui desejando a todos muita boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora. o . . . . . . A CIDADE NO BRASIL